Olha só, durante uma ação exitosa da Polícia Militar do 24º BPM, uma mulher suspeita de ter envolvimento com o tráfico de drogas foi detida com pedras de craque no bairro Bela Vista, em Santa Cruz do Capibarime. Segundo informações da polícia, o efetivo foi acionado para verificar essa situação, uma situação em que uma mulher estaria vendendo os entorpecentes no referido local. Mediante essas informações, os policiais se deslocaram para averiguar a veracidade dos fatos e acabaram constatando que as denúncias eram verdadeiras. A mulher foi visualizada entrando e saindo da residência, além de uma intensa movimentação de usuários de drogas naquele local. Na ocasião, foi realizada uma abordagem. Os policiais descobriram que a mulher costumava esconder os entorpecentes dentro de um brinquedo dos filhos dela, como forma para dificultar qualquer tipo de abordagem policial nessa situação. Ela permitiu o acesso da guarnição ao interior do imóvel e lá foram encontrados 6 gramas de cocaína em cima de um móvel na cozinha, 4 pedras de craque no quarto da mulher, além de uma quantia de R$ 73,00 em espécie. Dentro do brinquedo, haviam 14 pedras de craque fracionadas para a venda. Diante dos fatos, o material foi apreendido e a mulher foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil, aqui em Santa Cruz do Caparibe, para adoção das medidas cabíveis. Para o Santa Cruz Online, Heloisa Saraiva. E aí E aí